O meu principal propósito é derrubar a ditadura evangelista, ou pelo menos enfraquecê-la. Porque o risco de ser morto a gente tem o tempo todo. Basta ser mulher. Tá fazendo o que sozinha? Não tô fazendo nada, não. Você não tem medo, não? Tudo que eu quero é poder seguir, jogar no lixo os meus registros, os papéis, deixar cair todas as máscaras, caras e bocas do espelho, os meus pés no chão. Uma operação, que é uma cartada final contra o regime, pode ser começo do fim. Tchau, tchau. 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 Tchau.